Oi gente, tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha da minha lava-louça. Eu já tenho a minha há dois anos. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ela é. É uma Brastemp, oito serviços. Vou explicar as funções dela, vou mostrar tudo direitinho e vou mostrar a louça bem suja. Depois a gente vai ver no final do vídeo a louça, como é que ela sai, tá? Vou falar a respeito do sabão também. Então fica aí no vídeo pra vocês não perderem nada, tá bom? Vamos lá pra mais um vídeo. Minha é essa daqui, ó. Ative, oito serviços. Pra nós aqui em casa ela comporta tranquilamente, né? Somos quatro. Vamos começar aqui, ó. Ela é de oito serviços, tá vendo? Aqui é o botão que liga e desliga. Ela tem cinco ciclos. O dia a dia, o pesado, o delicado, o rápido e o econômico. Esses aqui, eles têm a função de secar, menos o rápido. O rápido ele trabalha em torno de 45 minutos e ele não seca, tá? Eu uso muito o pesado, quando eu vou lavar a panela, o dia a dia e o rápido. Aqui é o aqua spray, que é pra dar uma... Tipo, tirar o excesso, assim, da louça, né? Da sujeira. Pra depois a gente pegar aquela sujeirinha do filtro ali do fundo que eu vou mostrar pra vocês. Aí às vezes eu uso, às vezes não. E aqui... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá vendo aqui, ó? A gente liga assim, ó. Fica piscando. E mostrando a função. Do dia a dia, no caso, ele faz as três funções, tá vendo? Primeiro vai fazer a lavagem, por isso que tá piscando. Aí depois ele apaga aqui, aí fica o enxague e depois a secagem por último. Aí aqui você vai selecionando, ó. Qual que você quer. Tá vendo? Ó, o rápido já não tem a secagem. Todos os outros têm. Ó, tá vendo? Enfim, ela tá em ótimo estado ainda. Vou abrir aqui e vou mostrar a louça pra vocês como é que tá. Ó, ela tem essa parte aqui. Tá um pouquinho suja, né? Porque tá com louça suja aqui. Essa parte aqui é pra gente colocar o sabão. Tá vendo aqui? E aqui também é pra colocar o sabão. Porque tem todas as lavagens, tirando a rápida, ela faz uma pré-lavagem. Então a pré-lavagem, quando você coloca o sabão aqui e o sabão aqui, você fecha aqui. O primeiro jato, ele limpa com esse sabão que tá aqui na pré-lavagem. Depois, quando vai o jato quente, que ela vai até 70 graus, que ela higieniza as louças também, é que abre esse compartimento aqui e tira o sabão daqui. Entendeu? Eu não uso tablete, eu só uso em pó porque eu acho que economiza. Eu já tenho bastante tempo, já fiz testes, assim, e vi que não tenho necessidade de colocar muito sabão, porque eu lavo do mesmo jeito. Aqui é onde fica o líquido secante. Eu uso, mas confesso que eu esqueço de ficar repondo isso aqui, sabe? Ele abre assim, ó. Vou mostrar aqui. Ele abre assim, ó. Assim. Aí você coloca o líquido aqui dentro. Depois fecha aqui assim. Então ela é assim. Tem um filtro ali embaixo, ó. Tá vendo esse filtrozinho aqui? Que quando a gente liga o aquospray, eu primeiro boto ele, né? Aí depois eu abro a máquina e venho aqui e tiro os resíduos que ficam ali e coloco ela pra bater no círculo que eu escolho, né? Bom, aqui pra botar os talheres, eu não coloco... Eu coloco tudo virado pra cima. Ó, esse pote aqui... Outra coisa. É importante dizer que quando eu comprei a lava-louça, tudo quanto é lugar que eu ia, eu comprava tudo que eu via o símbolo que poderia ir na máquina de lavar a louça. Porque se eu não pudesse ir na máquina de lavar a louça, eu teria que lavar na mão. Então não faz sentido, né? Eu só lavo na mão as coisas que eu já tinha aqui, que não dá pra ir na lava-louça. Por exemplo, alumínio não pode botar na lava-louça, madeira não pode porque apodrece, entendeu? Então tem coisas que não pode. Agora inox, silicone, dá pra ir. Então aqui, ó, talheres, tá vendo? Bastante talheres. Esse pote aqui tá bem sujo. Eu coloquei um outro potinho aqui, ó. Os pratos, a ordem é o seguinte. Você coloca lá atrás os pratos rasos e vem pra frente com os pratos fundos, tá? Mas aí, ó, tá vendo? Todos os pratos que tem aqui são fundos. Tem aqui, ó, essa concha que tá bem sujinha também ali, ó. Dá pra ver, ó? Tá bem sujinha. Aqui essa tampinha, um perezinho. Aqui, essa lava-louça, ela tem dois níveis. Esse nível aqui, que fica mais baixo. E dá pra gente colocar pote aqui. Às vezes eu coloco alguns potes aqui. Por exemplo, esse pote aqui dá, ó. Tá vendo? Porque não pode bater na hélice. Porque senão não vai lavar direito. Então, eu coloco nesse nível. Geralmente eu uso nesse nível. Mas em compensação, ele não dá pra colocar um prato grande. Porque se eu colocar um prato grande, ele vai bater aqui e não vai entrar, né? Então, ela dá pra botar nesse nível e nesse nível aqui também. Que aí vai ficar mais alto. Então, como eu estava dizendo, ela tem dois níveis. Tá vendo aqui, ó? Esse nível, o primeiro nível é o nível que eu mais uso. Porque ela cabe copos grandes, ó. Tá vendo? Tem um espaço ainda aqui. Se colocar nesse nível aqui, ela vai subir pra cá. E não vai caber copo grande. Não vai dar. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Eu subi. Coloquei nesse último nível aqui. Que eu falei, né? Que era esse aqui, ó. Ó. Ó como é que a hélice fica mais perto aqui. E a gente perde espaço. Agora eu vou colocar esses dois aqui. Colocar esses dois aqui que já estavam aqui. Vamos ver se ele vai dar, ó. Ele não dá. Ele bate na hélice, ó. Ele bate na hélice. Não cabe. Esse pote aqui também não cabe. Vou botar aqui pra ver. Esse aqui também, ó. Não dá, ó. Ó lá como é que ele fica. Ele... Ó como é que ele fica. Ele fica batendo na hélice. Tá vendo? Em compensação, daria pra colocar um prato maior aqui. Mas eu prefiro da outra forma. Porque eu uso bastante essa parte aqui de cima, sabe? Da lava-louça. Então, eu prefiro o outro jeito. Mais embaixo, isso aqui. Voltei pro que tava. Tá vendo aqui, ó? Aí, ó. Esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Só que aí, eu vou botar esse aqui pra trás. Esse aqui lá pra trás. Esse aqui pra cá. Por quê? Eu coloquei esse pote aqui grande. Ele é grande, ó. Pra lavar aqui. E como ela tem essa hélice aqui de baixo, que a gente também tem que olhar direitinho. Tem que sujir. Olhar direitinho pra ela não travar. Nada travar ela, porque senão a louça fica suja, né? Então, ela vai jogar o jato pra cima e vai lavar esse pote aqui. E o que tiver aqui em cima, nessa parte aqui na direção do pote, não vai lavar. Entendeu? E a gente tem que lembrar sempre de colocar as coisas emborcadas assim pra baixo. Pra poder lavar. Porque sai o jato daqui e o jato dali de baixo. Entendeu? Então, é isso. Vocês estão vendo aqui que tá bem sujo, né? Bem sujo, bem sujo, ó. O copo bem sujo também. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ó, o copo bem sujo. E eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó, o que eu uso é esse sabão aqui da Ipea. Ele já vem com secante. Esse é o secante da Finister. O meu até acabou. Tem só um pouquinho de nada. E eu uso esse aqui também, ó. Da Finister. Que é muito bom. Mas, o que eu fiz? Eu peguei esse aqui, ó. Da Ipea. Ele já vem com um dosador aqui. Só que eu não coloco isso tudo. Eu acho muita coisa. Não tem necessidade de você lavar com bastante coisa assim. Vocês vão ver. Eu vou botar a quantidade que eu tô acostumada e vai lavar do mesmo jeito. Tá vendo? Ele vem com esse dosador. O Finister eu adaptei com uma medidinha de fórmula da Malu. Aí eu peguei aqui. É o que eu uso, gente. É isso aqui que eu uso. É isso aqui que eu uso. Pra lavar minha louça. Então, eu compro um pote desse aqui. Esse de um quilo. Ele dura, sei lá, uns cinco meses, quatro meses. Dura bastante. Hoje eu vou usar esse aqui pra mostrar pra vocês. O IP. Você pode comprar o que o Tiva é mais em conta no mercado. Que ele vai lavar do mesmo jeito. Lógico que tem aquelas outras marcas melhores. Como essa. Lava a louça. Deixa a louça mais brilhante e tal. Só que assim. O meu intuito é de lavar. Quero que lave. Eu quero ter menos trabalho possível, né? Eu vou pegar a medidinha do meu aqui. Eu encho assim. Ó. E coloco assim. Ó. E boto só um pouquinho aqui. Porque eu vou lavar. Eu coloquei aquele pouquinho. E botei do lado de fora também. Por quê? Porque eu vou usar o ciclo. Pesado. Porque eu tô com essa vasilha bem suja aqui. E ele tem que usar a pré-lavagem. Então, eu tenho que colocar um pouquinho do sabão do lado de fora. E depois eu vou voltar pra mostrar pra vocês a louça limpinha. Ó. Então, agora... Eu vou ligar. Vou botar no ciclo pesado. E vou ligar aqui, ó. Ela tá enchendo. Demora um pouquinho pra ela encher. Mas ela é bem econômica também. Em relação a gasto de água, de luz. Você não vê muita diferença. Começou. E, gente, em relação a gasto, você não vê uma diferença exorbitante na conta de luz. Tipo, assim, 30 reais. No máximo, uns 50 reais. Mas eu uso a minha lava-louça só à noite. Eu uso todo dia à noite. Porque eu vou juntando as louças do dia, do café da manhã, do almoço, do lanche e da janta. E vou colocando tudo na lava-louça. Quando eu vou dormir, eu coloco ela pra bater, ficar lavando. Quando eu acordo, já tá tudo sequinho, direitinho. É só guardar, pegar e guardar. Então, assim, eu só uso ela uma vez ao dia. E, às vezes, a gente não tá em casa o dia inteiro. Fica pouca coisa, sabe? Aí eu vou e espero o dia seguinte pra poder colocar. Entendeu? De novo. Mas eu vou mostrar aqui depois pra vocês. Ó, tá vendo agora? Ela tá aqui na secagem. Porque eu botei no ciclo pesado. Mas, geralmente, eu coloco no rápido mesmo. Que não tem a secagem. Aí eu tô esperando secar. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Coisas de plástico não secam. Mas eu vou mostrar como é que ficou a louça pra vocês. Oi, gente. Já é o dia seguinte por aqui. Ontem eu coloquei a louça pra lavar, né? Era noite já. E agora, de manhã, a gente vai tomar café da manhã e tal. Aí eu vim abrir aqui a lavar louças e vim mostrar um resultado pra vocês. Por isso vocês tão me vendo assim com essa roupinha. Tão me vendo uma cara inchadinha. Porque já é o dia seguinte, tá? Agora acabou de bater aqui. Eu vou mostrar como é que ficaram. Aquela louça de ontem, ó. Aqui, ó. Tudo limpinho. Aquele pote que tava bem sujo. Só não fica sequinho, sequinho. Porque plástico não fica tão seco assim. Mas aqui, ó. Essa daqui que ficou um pouquinho, só uma sujeirinha aqui, ó. Mas o resto, aquele copo. Aquela caneca aqui, ó. Os pratos. Também, ó. Aqui. A concha. 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 Tá vendo? É esse aqui, quando a gente bota assim, ó. Um burcadinho pra baixo, que tem que ser. Como ele tem essa parte de cima aqui, ó. Aí é acumulado. Ó, os pratos. A gente pode ser tudo limpinho. E fala. Bom, gente. Esse foi o resultado das louças, né? Mostrei pra vocês tudo limpinho. Vale a pena? Pra mim, vale muito a pena. Valeu muito a pena. Porque eu, praticamente, eu passava o dia inteiro na cozinha lavando louça. Tá? E hoje em dia, o que que eu faço? Eu vou acumulando as louças ali dentro da lava-louça. E só lavo mesmo o que não cabe nela, o que não vai nela. Então, pra mim, valeu muito a pena. E eu também tenho um problema na minha mão, que eu tenho uma alergia. Que diminuiu muito depois que eu comecei a usar a lava-louça. Entendeu? Então, pra mim, valeu muito a pena. Em relação ao custo-benefício. Sim. Porque é uma ajudante pra gente. Aqui, dona de casa. Ajuda muito o nosso dia-a-dia. E não me arrependo de ter comprado de maneira alguma. E também acho que não tem tanta necessidade de ter uma maior. Essa já supra as nossas necessidades aqui em casa. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.